Você é corretor, mas quer alavancar seu desempenho e ter uma comissão muito maior? Óbvio que sim, né? Ou você quer se tornar um corretor de imóveis e desenvolver sua carreira do jeito certo? Ah, mas é óbvio também! Então esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre corretagem e dê adeus ao jeito antigo de trabalhar com as imobiliárias. Seja um agente Remax! Olha só como não faltam motivos óbvios pra você fazer parte dessa evolução. Comissões bem acima do mercado. Vamos começar pelo mais óbvio. Pra que ganhar 20, 30% de comissão em uma imobiliária padrão? Se na Remax, você pode ganhar até 70% de comissão. Além de maximizar seus ganhos, podendo vender imóveis de várias regiões, só na Remax você tem a máxima comissão. Quer saber mais motivos pra ser um agente corretor Remax? A Remax é a primeira coisa que você tem que fazer. A Remax é a primeira coisa que você tem que fazer. A Remax é a primeira coisa que você tem que fazer. A Remax é a primeira coisa que você tem que fazer.